Eae Chiafai Eae Chiafai Depois que eu colei na trono A Barbie ta diferente A chuca da Disney só ta no interesse Porque ela ta vendo que o anjo ta forte E poucas ideias só tapa na bunda Sem compromisso com ideia de lei Toma que toma que toma tapão Cã que encantado que deixa nos lés do pagate princesa Mas brota na treta gemendo bem alto Esparrando o castelo Toma que toma que toma tapão Tu gosta muito da traça da amiga apagada certinha Rostou de boneca sentou pra vilão A Barbie de mentira Toma que toma que toma tapão Cã que encantado que deixa nos lés do pagate princesa Mas brota na treta gemendo bem alto Esparrando o castelo Toma que toma que toma tapão Tu gosta muito da traça da amiga apagada certinha Rostou de boneca sentou pra vilão A Barbie de mentira Toma que toma que toma tapão Cã que encantado que deixa nos lés do pagate princesa Mas brota na treta gemendo bem alto Esparrando o castelo Toma que toma que toma tapão Tu gosta muito da traça da amiga apagada certinha Rostei de boneca, sentou pra vilão a Barbie de mentira